Tem coisa melhor do que você receber presente? Tem não! Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mega feliz, tá aqui eu e a Akira. A Akira tá dormindo. E ontem, quando eu fui no Correio, tinha lá um pacote pra mim. Olha o tamanho. E é pesado, viu, pessoal? Nossa, mãe de Jesus Cristo, olha aí. E eu fiquei muito feliz. Gente, eu vim pra casa numa felicidade, numa loucura pra abrir. Aí tentei gravar à noite, porque já era tardezinha, a iluminação não tava boa. E aí eu tive que esperar amanhecer pra eu poder abrir e gravar o vídeo pra vocês. Tá lacrado ainda. Tá, olha aí. E eu estou aqui até com uma faquinha que é pra abrir, porque tá bem lacrado. E eu quero agradecer, pessoal, eu quero agradecer de coração a minha amiga Deise e Anne. Ela é lá de Manaus. Anne, um beijo enorme, minha amiga. Eu fiquei tão feliz quando eu vi, gente. Eu pulei de felicidade. De saber que veio de tão longe. E acreditem, sabe quando foi que ela postou? Dia 7 de dezembro. Tá aqui o carimbo da postagem. E, tipo, demorou muito. Mas eu acho que é a Anne que mora longe, né? Eu não, viu? Tô abrindo aqui, pessoal. Tá bem lacrado. Nossa, parece... Ó, é duas embalagens. Vocês acreditam? Gente, olha que gracinha. Olha o que ela desenhou aqui. Olha, ela desenhou. Tem aqui mais frases. Vou ler pra vocês. Sim, ah, vê se cria juízo, tá? E colocou uma caretinha. E colocou o gato dela com pássaro ainda, tá? Um gatinho com pássaro. Amiga, beijos que Deus te abençoe. Sim, ah, primeiro quero te falar que te amo. Aí colocou risinhos. Anne, muito obrigada. Eu também te amo, amiga. Bom, acredito que você vai gostar. Use e abuse, amiga, tá? Do conhecimento. Então vamos ver o que que é. E ela escreveu mais aqui atrás ainda, pessoal. Aquilo tá curiosa aqui pra ver o que que é. Não é de comer não, nega. Gente, é um livro enorme. Olha só, pessoal. Olha só isso daqui. Fala sobre os alimentos. A energética dos alimentos. A força espiritual, emocional e nutricional que comemos. Nossa, Anne do céu. Esse livro, olha aqui. Aqui fala dos aminoácidos. Aminoácidos. Ciclos dos aminoácidos. E aí, gente, vem falando de todos os alimentos. Acredita? Meu Deus do céu. Que maravilha. A questão do cálcio. Pessoal, esse livro é uma riqueza. Olha só pra vocês verem. Aí aqui atrás tá falando, ó. Prepare-se para ler, comer e passar por uma transformação. Anne, que maravilha, amiga. Tudo de bom. Amei, amei. E já estou mega ansiosa pra começar a ler. Vamos ver aqui o que que ela mandou também. É outro livro, pessoal. Deixa eu ver aqui. Gente, tão bem embrulhado, Anne. Muito obrigada. Esse aqui, ó, vem falando só a cura das frutas. Olha aí pra você ver. Que maravilha. Pessoal, e eles tem muita coisa, ó. Aqui fala as causas, os alimentos benéficos, ervas e nutrientes benéficos. Sugestão de alimentação. Receitas. São só receitas naturais. Vocês acreditam? Não. Vitamina pra resistência. Protetor de neurônios. Gente, em resumo, logo, logo vai ter muita receita aqui no canal. Nossa, Anne. Gente, olha que fala até do sono. Distúrbio do sono. E quais são os alimentos que ajudam. Nossa, eu tô encantada. Muito bom. Fala do vinagre de maçã. Olha aqui, eu sou a louca do vinagre de maçã aqui em casa. Mas logo, logo eu quero passar todas as informações pra vocês do gengibre. Olha aqui. Não, eu tenho que mostrar. Olha aqui falando do gengibre. É um capítulo inteiro falando do gengibre. Nossa, gente. Perfeito o livro. Perfeito, perfeito, perfeito. Anne, minha amada. Eu quero te agradecer de coração. Porque esse aqui eu sei que é um material riquíssimo. Que você abriu mão pra você estar me mandando. E aqui tem as ilustrações. Olha só, gente. Olha só que riqueza. Olha só que chique de doer. Olha aí que lindo. Muito lindo. Não, me deu até fome, tá? Fome de ler. Fome de tomar esse suco aqui, de fazer essas receitas. E eu quero te agradecer, Anne. Quero te dizer, minha amiga, que eu te amo. Que você é especial pra mim. Você mora aqui no meu coração. Mandar um beijo lá pra galera de Manaus. Mandar um beijo pro Roberto, que foi ele que postou. O Francisco Roberto que postou lá, né? Que é o esposo da Anne. Mandar um beijo pro Júnior. Mandar um beijo pra Gabriele, que são os filhos da Anne. E eu quero muito um dia poder conhecer vocês. Que Deus abençoe de uma maneira especial. Amiga. Beijo. E se você gostou, deixe aí seu joinha. Compartilhe nas suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Beijo.